Supervalorização de até 12 mil reais no seu usado Esqueça tudo o que você sabe sobre o tempo Com Eudora se age pro-chronology, o seu cronograma capilar dura apenas duas semanas Pro-chronology, a evolução do cronograma capilar Vocês pensaram que a evolução tinha acabado no roboplay, né? Quer mais barulho? Ei, ei, ei! Chegou o Vox Festival, um festival de sucessos e ofertas incríveis Espera aí, aperta, aperta, aperta Aperta, aperta aí A gastronomia que mostramos no YouTube traz uma memória afetiva, uma história familiar Mano Mano Virou meu Que legal Tchau! 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 Tchau!